A minha avó com 65 anos não podia caminhar, com tantas dores nos ossos, articulações e joelhos, até antes de conhecer essa bebida e começar a tomar. Esse suco poderoso que a gente vai começar a preparar, a minha avó toma ele todos os dias, e graças a ele que ajuda com a má circulação, dores nos joelhos, pês inchados, dores de cabeça, dores nas costas e muito mais. Tudo graças a esse suco que a gente vai começar a preparar agora. E se você tem dificuldade para subir escadas ou ao se levantar, esse suco foi feito especialmente para você. A cebola e a banana são altamente reconhecida pelo seu alto teor de antioxidantes. Então assista o vídeo até o final para você aprender como preparar essa receita adequadamente, vamos começar de uma vez com nossa receita. Vamos precisar cortar em pedaços pequenos uma cebola, as suas propriedades antibacterianas, antifúngica e anti-inflamatórias, fazem a cebola um excelente ajudante do tratamento do resfriado, um congestor nasal e infecções, e algumas dores causadas por inflamação. E agora vamos descascar e cortar fatias de banana. E a banana é excelente, pois ele evita câmbras musculares, e podemos ter quando a gente se exercita, ao caminhar e ela também ajuda na função muscular e na função nervosa do nosso corpo. Feito isso, vamos levar cebola e a banana para um liquidificador. Adicione uma colher de chá de açafrão e 300 mililitros de água. Feito isso, vamos deixar batendo tudo muito bem. Enquanto tá batendo pessoal, eu gostaria de deixar um recado muito importante para vocês. É que a plataforma só tá entregando nossos vídeos somente para as pessoas que estão interagindo, então não deixe de curtir, de compartilhar os nossos vídeos, para você sempre receber nossas receitas. E sempre vamos trazer receitinhas fáceis como essa em primeira mão. Ah, e antes que eu me esqueça, já deixa também aqui nos comentários até onde o nosso vídeo chegou, pois eu gostaria muito de saber até onde a nossa receita chegou, e aproveitar para te mandar o grande abraço especial, em seguida com a ajuda de uma peneira a gente vai peneirar, o nosso suco poderoso e de forma opcional, você pode adicionar uma colher de chá de mel natural, este suco além de ajudar com as dores nos joelhos, ossos e cartilagem, ele também ajuda a promover a saúde do coração, controlar a pressão arterial e ajuda a promover a saúde do cérebro. E também impede a anemia e trata de problemas respiratórios. Agora nós servimos e já está pronto para beber, e tome ele com estômago vazio, ou antes de qualquer refeição, até você sentir melhoras. Essa dica de ouro vai valer muito para você e o melhor de tudo, que é muito fácil de fazer, faça essa bebida na sua casa e tome no horário certo, que eu tenho certeza que você vai ter grandes resultados. Eu espero muito que você tenha gostado, eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.